Cheguei ainda agora o médico, com uma agoniadinha aqui, né? Ei, dá um olho! Bravo! Vim agora, porque eu fui ver no médico porque ele tava tão agoniado no nariz. Mas, a gente, o médico disse que ele tá com alergia à poeira. Pra tirar tudo que tem de poeira, gente. Como é que eu vou tirar tudo que tem de poeira? A minha casa pra mais ter é poeira. Aí, a gente tá aqui ajeitando a casinha, a banheira pra dar banho nele. Ela tá mais do que na hora de dar o banho. Aí, tá a luta, viu? É luta. Então, eu peço todos a vocês. Vocês que tão vendo, assim, tá me acompanhando, já me conhece, sabe como eu sou. Peço a vocês que me ajudem, com qualquer valor que vocês puderem. Entendeu? Qualquer valor que eu irá me ajudar muito pra me internar na minha casa. Pra poder ter um local melhor pro meu filho vizinho, né? Já agradeço a Deus por tudo que eu tenho. Tudo, 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 tudo. Porque se não fosse Deus, nem isso aqui eu teria, né? Mas, é... Eu preciso terminar de ajeitar. Não por mim, porque por mim o caba se vira. Quando der, o caba faz. Mas, por ele, entendeu? Por ele. Né, mãe? Tá um mãe aqui, dá pro pessoal? Alô. Oi, pessoal. Tá belo. Tá chatinho hoje.